E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz E a bunda dela paz, 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 paz O grave faz E a bunda dela paz, 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 paz O grave faz Dia puta dela paz, 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 E a puta dela bata, bata, bata. Ela vai cair С ni a twer. E o grave faz... E a puta dela bata, bata, bata. Otra. E a puta dela bata bata bata, bata bata, bata... E a puta dela faz, 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 faz. E a puta dela faz, 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 faz. E a puta dela faz, 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 faz. E a puta dela faz, 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 faz. E a puta dela faz, 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 faz. E a puta dela faz, 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 faz. E a puta dela faz, faz, faz. E a puta dela 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 faz.